Eu fiz, quando eu comecei aqui na prefeitura de São Paulo, o que tinha, tem nem, e o que tinha, apenas o papo assustado, era isso que eu vou lá e lá, porque eu lembrei dessa experiência, né, vamos, vou por onde começar, aí recolhi até a Serra Marcos, né, e aí, que demais! Planejamento, que é necessário, só que, minha atenção, então, planejamento é de curto, né, mas eu precisava de uma conexão com aquela turma, que eu não conhecia, e aí eu conheci as crianças, né, me apresentei, conversei com eles, e comecei a cantar com a música, e comecei a cantar com a mulher da minha mão, que é uma mulher da minha mão, que é uma mulher da minha mão, o silêncio, não tem que ser um novo silêncio. Que professora é essa, com duas colheres na mão, que loucura! Duas colheres! Eu falei, é aqui, vamos pra próxima, próxima!